Boa tarde a todos. Eu recebi hoje no Itamaraty o ministro dos negócios estrangeiros da República do Sudão, Ali Arnett Karti. É a terceira vez que ele vem ao Brasil e a segunda como em visita oficial. Ele esteve em São Paulo, no Rio, se encontrou com o presidente do BNDES, com a autoridade de São Paulo, representantes do setor privado. O Sudão abriu recentemente Embaixada de Brasília e o Brasil em Hartum, no Sudão, e eles estão pensando em abrir um consulado em São Paulo, o que facilitará esses contatos entre os dois países, que se distinguem duas características interessantes. Houve várias visitas de alto nível nos últimos anos, de autoridades do Legislativo e do Executivo sudanês, a Brasília, ministros, parlamentares, além do chanceler, e está aumentando muito o número de projetos no Sudão que contam com investimento brasileiro. Tanto na área de produção de cana-de-açúcar para etanol, que, aliás, a produção de cana-de-açúcar em si tem aumentado muito no Sudão, eles poderão se converter num importante exportador, em função, inclusive, dessa cooperação com o Brasil. E, mais recentemente, também desenvolvemos projetos de cotonicultura, produção de algodão no Sudão, que estão progredindo graças a essa partilha de tecnologia brasileira. Há um desenvolvimento importante, fez parte dos anúncios que a presidenta Dilma Rousseff fez lá em Addis Abeba, quando ela participou da celebração dos 50 anos da União Africana, que é a renegociação e o perdão da dívida de vários países africanos. O Sudão é um deles, 90% da dívida tendo-se beneficiado esse processo, o que facilitará, no futuro, a concessão de créditos e a promoção de novos investimentos em diferentes áreas. Nós coincidimos em organizarmos a primeira reunião da Comissão Mixta Bilateral o ano que vem, possivelmente aqui no Brasil, e ainda, no segundo semestre deste ano, promovermos a ida à capital do Sudão, a Khartoum, de uma missão envolvendo diferentes setores, possivelmente o setor privado também, e diferentes pastas do governo brasileiro, do executivo, para ajudarmos a preparar essa reunião da Comissão Mixta. Eu queria comentar também que, com o ministro Kharty, conversamos bastante sobre toda a situação da paz e segurança e estabilidade na região do leste da África, tanto no que se refere às relações entre o Sudão e o Sudão do Sul, que é um país, como vocês sabem, recentemente se tornaram independente em função de um referendo realizado. E as notícias são, em sua maioria, positivas em termos de redução das tensões e promoção de entendimentos que levarão à cooperação entre os dois governos, assim como no que se refere às tensões com os rebeldes países do Darfur e as dificuldades que existem em outras províncias do país, Gordofão do Sul e o Nilo Azul. Em função da posição geográfica e também da ressonância política do Sudão na sua região, conversamos sobre desenvolvimentos na Somália, onde também os desenvolvimentos países tendem a ser positivos, apesar do atentado de ontem que vitimou o escritório das Nações Unidas e que condenamos com muita veemência. E também com a República Centro-Africana, um país que viveu há poucos meses uma situação de descontinuidade de governo com a tomada da capital mundial por um grupo de insurgentes. O ministro Karti proporcionou elementos de análise e atualizações sobre essas questões, assim como o entorno árabe, visto a partir da perspectiva sudanesa, se passa no norte da África, a situação na Síria. Enfim, eu queria comentar com vocês também que eu estive em Oslo para uma reunião do Fórum de Oslo sobre mediação e, além dos contatos que eu mantive com o meu colega chanceler Bart Eide, da Noruega, que tocaram em diversas questões também da agenda do Conselho de Segurança ou questões de instabilidade na África e no Oriente Médio. Me reuni com o enviado especial do secretário-geral da ONU e da Liga Árabe Lakhdar Brahimi sobre a questão da Síria e transmiti o firme apoio do governo brasileiro à organização de uma nova conferência em Genebra para promover um entendimento pacífico, diplomático, negociado na Síria, que põe a fim à violência e à destruição, que tem atingido níveis absolutamente intoleráveis e condenáveis e com repercussão muito grave em toda a região que circunda a Síria. Uma conferência que nós esperamos possibilite a implementação, com adaptações e ajustes, dos entendimentos que haviam sido alcançados há um ano atrás, em função dos esforços do então representante especial, ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, com vistas à criação de um processo de transição política na Síria, convocação de eleições, enfim, a pacificação do país e continuarei em contato com o senhor Brahimi para manter-me informado, enfim, sobre os esforços que ele tem desenvolvido com vistas à organização dessa conferência. Eram esses os comentários que eu queria fazer e dou a palavra ao meu colega Carty. Muito obrigado, senhor ministro patriota, muito obrigado pela recepção, muito obrigado pela organização dessa visita. Obrigado, senhor ministro. Como falou o senhor ministro, é a terceira vez que um chanceler sudanês visita o Brasil. Nós, no Sudão, já enviamos vários responsáveis para o Brasil para falar das relações entre os dois países. E nós, os dois países, os países já fizeram, criaram vários projetos para fortalecer as relações entre os dois países, nas várias áreas, áreas econômicas, no comércio principalmente. E nós tivemos uma grande, estamos tendo uma grande oportunidade para fortalecer as relações com esse grande país. E nós temos muito interesse em desenvolver e fortalecer novas áreas, não só no comércio, mas em outras perspectivas e outras oportunidades. E, durante essa visita, eu tive a oportunidade de falar com o ministro sobre a situação de vários países africanos. E eu tive a oportunidade também de conhecer a posição brasileira e o posicionamento brasileiro sobre várias situações, sobre o que está acontecendo em vários países. E nós pudemos perceber a abertura do Brasil à África, de modo geral, a abertura do Brasil para tecer relações com vários países da África. Isso é algo muito positivo. E nós, particularmente do Sudão, nós precisamos fortalecer as nossas relações com o Brasil. Nós temos várias áreas, várias possibilidades de cooperação. E gostaria de agradecer as autoridades brasileiras, a abertura e a disposição das autoridades brasileiras para nos ajudar nessas áreas. E isso eu acho que vai abrir uma grande porta para grandes projetos entre os dois países. Eu acho que o Brasil tem sido bem sucedido em várias áreas. A experiência brasileira é muito interessante, sobretudo no comércio, na agricultura, na cotonicultura, por exemplo. E nós precisamos aproveitar dessa experiência, conhecer melhor essa experiência para poder aproveitá-la. E também nós exportamos etanol com tecnologia brasileira. Isso é algo positivo e o Brasil nos ajudou muito nisso. E nós precisamos também de equipamentos na área agrícola. Por isso, evocamos a nossa necessidade e transmitimos as nossas necessidades também nessa área. Eu acho que existem várias empresas sudanesas que já têm contatos, mantêm contatos com o setor privado brasileiro. Isso é muito positivo e com certeza vai ajudar no desenvolvimento geral do nosso país. E, além disso, eu vi que existem várias possibilidades de novos projetos, de oportunidades de mais cooperação na construção, na área de construção civil, na área de agricultura, na área de eletricidade, de energia, de irrigação e energia renovável também. Então, eu tive a oportunidade de expor ao senhor ministro essas possibilidades de novos projetos com o Brasil. E nós queremos realmente aproveitar a experiência brasileira nisso. Eu acho, então, que essa visita dará início a uma nova cooperação, a uma cooperação mais expandida em outras áreas, para que o Sudão pudesse entrar num ciclo de desenvolvimento. E nós concordamos também sobre o envio de uma comissão, uma comitiva de homens de negócios, de empresários brasileiros, para visitar o Sudão e ver em louco quais são as possibilidades de cooperação e quais são os interesses que poderiam ser obtidos. E nós estaremos muito felizes em receber uma delegação brasileira em Khatun e, também, nisso, nós vamos nos conhecer melhor e os brasileiros vão perceber melhor e conhecer melhor a nossa situação atual. Além disso, nós concordamos em criar uma comissão interministerial, que será aqui no Brasil, instalada aqui no Brasil. E, depois disso, nós teremos mais movimento, consolidaremos, desse jeito, a cooperação entre os dois países, nas mais variadas áreas. E eu acho que o que está acontecendo entre o Brasil e o Sudão é algo muito positivo e a nossa cooperação, com certeza, vai ser fortalecida. E o Sudão, como vocês sabem, ele tem fronteiras com sete países africanos. Essa situação é muito positiva para nós e eu acho que as relações entre o Brasil e o Sudão vão ajudar o Brasil também a conhecer, a ter contatos com outros países africanos. E nós achamos que a economia brasileira, por exemplo, pode ser instalada no Sudão, mas, haja vista as fronteiras que existem com outros países e pode se expandir em outros países. E isso que eu vejo também um algo positivo nessas relações que estamos tendo com o Brasil. E nós podemos falar, sem dúvida, de que a cooperação com o Brasil vai dar oportunidade também para os vizinhos do Sudão de ter relações econômicas com os dois países. Nós também evocamos com o senhor ministro o dossiê na Síria, o que está acontecendo na Síria e nós vimos claramente que o Brasil é a favor de uma solução pacífica nesse conflito e nós vimos, também compartilhamos a nossa posição com o Brasil em relação a isso. E nós achamos que todas as partes interessadas nesse conflito devem sentar e encontrar uma solução pacífica para pôr fim ao derramamento de sangue atualmente na Síria. Então eu tive a oportunidade de falar sobre isso e de expor a posição oficial do Sudão para o senhor ministro. A Liga Árabe também, ela teve apoio muito grande do Brasil em todos os conflitos, em todas as questões dos fóruns internacionais. Eu tive a oportunidade de agradecer ao ministro o apoio brasileiro. Existe também uma grande cooperação, independentemente do país, entre a Liga Árabe, os membros da Liga Árabe e o Brasil e isso algo positivo. Eu queria dizer que o Brasil goza de uma imagem muito positiva na nossa região e geralmente todos os países procuram ter cooperação com o Brasil. E uma ótima oportunidade para o Brasil também de fortalecer a cooperação sul-sul. O Brasil comprovou e deu lição de que é um país muito grande, de um país que tem uma economia muito forte, que superou grandes dificuldades e teve e conseguiu criar uma grande cooperação com os países africanos e com os países do sul. E nós queremos aproveitar essa abertura brasileira. Muito obrigado ao Brasil pela cooperação. Em meu nome, em nome do governo sudanense e do povo sudanense, gostaria de agradecer ao Brasil. É isso. Muito obrigado. E nós vamos apoiar o Brasil também na reforma das instâncias internacionais. E nós queremos assegurar o nosso apoio para o Brasil e vocês podem confiar nisso. E eu acho que a África, de modo geral, ela está pronta para ajudar o Brasil e defender uma representação, uma grande representação de todos os países nas instâncias internacionais. Então, todos esses assuntos, nós concordamos. Eu tive a oportunidade de falar sobre tudo isso nesse encontro. Eu tive a oportunidade de encontrar o Fiesp, representante do Fiesp em São Paulo, do BNDES. E hoje eu estou aqui em Brasília com essa visita com o ministro. Eu gostaria de dizer que eu vi de perto o quanto o Brasil tem a vontade de nos ajudar e de cooperar conosco. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, ministro Carti. Não sei se há alguma pergunta. Talvez duas perguntas aqui, uma de cada lado. Vocês dois? Pode começar. Isto é em relação a essa série de manifestações no país, a gente vem tendo uma repercussão em Pará. Queria saber do senhor qual tem a sua variação da repercussão no país em relação a essas manifestações no país. O comentário que eu teria a fazer é o mesmo que eu fiz ontem à rede CNN, uma entrevista com a jornalista Cristiane Amampur. E reiterar as declarações da presidenta Dilma de que o Brasil se fortalece em um momento em que novas vozes surgem, com aspirações por melhores condições de vida, isso já como fruto das melhoras que nós identificamos na sociedade brasileira e que abrem novos horizontes de novas possibilidades. Na medida que as manifestações sejam pacíficas e que as reivindicações sejam legítimas, essas vozes merecem ser ouvidas e serão ouvidas. Eu acho que essa é a mensagem central dos manifestantes, essa mensagem também que o governo brasileiro tem transmitido e que está sendo divulgada no exterior. Comentaria apenas isso. Sim. Uma pergunta também relacionada só com o Itamaraty. Um advogado do senador do Itamaraty fez críticas bem severas à sua atuação do Itamaraty nessa questão. Ele fez que, inclusive, a troca do embaixador diz que o senador agora está tendo parado, porque o senador deve ser acompanhado todo o processo, e que a única esperança dele é o HC que está no STF. Eu gostaria que o senhor tenha a dizer isso. HC? É, o Lódias Córdias que está no STF. Bom, eu hoje pela manhã passei quase duas horas na Comissão de Relação Exteriores e Defesa do Senado. Eu tive a oportunidade de abordar esse assunto. Não creio que seja necessário acrescentar nenhum outro elemento. Existem contatos que se revestem de confidencialidade. São contatos reservados com o governo boliviano e que tem servido para esclarecer um pouco as posições dos dois governos. Vamos esclarecer numa direção positiva de entendimento mais fluido sobre esta questão. O Brasil continuará a se pautar pela Convenção de Caracas, que estabelece as condições de concessão de asilo. Isso envolve, em particular, uma disciplina por parte do senador Roger Pinto, como asilado, de não exercer atividade política a partir da Embaixada do Brasil. E também reiterei a manifestação da presidenta Dilma ao presidente Evo Morales e que já tinha sido manifestada também perante o Senado, em outra ocasião, de que o Brasil não contemporizará com a exigência de garantias de um salvo conduto ou de um documento equivalente que permitam ao senador deixar a Embaixada em condições de absoluta segurança. Quanto a isso, não há dúvida alguma. Me restringiria estes comentários. Muito obrigado. Nós apoiamos o Brasil de ter um assento permanente nas Nações Unidas, no Conselho das Nações Unidas. Então, o Sudão apoia o Brasil nessa questão. Obrigado.